Pode ativar o modo economia porque chegamos no central e você sabe que a partir da nossa live os preços caem, 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 caem de despencar, ninguém vende mais barato que o central, é só esperar a live começar e correr para o supermercado que faz seu dinheiro render. Eu quero começar falando, chamando sua atenção, o arte fruto está bombando porque está barato, então vou começar por aqui, tem uvas na promoção, tem chuchu 1,85, tem cebola nacional a 2,87 reais, tem também tomate italiano a 5,95 reais, volto a dizer para você, batata doce 2,87, cebola nacional 2,87, chuchu 1,85, estou vendo oferta em abobrinha brasileira 4,99, cenoura 4,75, abobrinha italiana só 1,85 reais e todo mundo aproveitando para fazer o dinheiro render porque só no central ele rende, você compra mais, tem pimentão na oferta, tem banana por 2,86 o quilo, preciso correr para o açougue porque o açougue está cheio de ofertas, no açougue do central você vai encontrar, por exemplo, colchão mole por 29,99, bisteca por 29,89, tem a 100 por 24,45, bisteca suína por 13,99, tem o pessoal também que gosta de, por exemplo, carne pronta, tem também no central, tem a padaria do central também, viu, a padaria do central, tem pão quentinho toda hora para você aproveitar doces deliciosos e eu já vou te mostrando que tem óleo, temos óleo a 4,49 reais, 4,49 é o preço do óleo, esse é o óleo concórdia, você sabe o quanto ele é bom, tem outros óleos a preços bons também, mas esse é o mais barato do central, vamos para o leite, claro que o central não te deixa na mão, 3,87 o preço do pantalate correndo, eu te mostro que 3,99 é o preço do chefe a semi-desnatado, desnatado e integral, tá? Vem cá que ainda temos o Jussara Max por 4,49, temos o GG por 4,98, aqui temos creme de leite por 2,75 e leite condensado a partir de 4,98, virando aqui Lucas, no ao vivo mesmo, 9,98 é o quanto você paga do sachê do Nescau, sachê tamanho família, viu, caso queira, em lata tem por 7,49, tem, sabe o que mais que temos na promoção? Temos leite ninho em sachê, já tem a lata, graças a Deus, 37,90, tamanho pacote, tamanho família, vem cá que tem cereal Nescau, 8,98 reais, e temos as ofertas, vamos para os farinácios, tem farinha Globo por 3,49, Aventura L4,49, tem açúcar Santa Isabel, 5,15,49, 1,3,19, faça as contas, aí você vê a sua necessidade, vem cá que tem mais, tem feijão carioca, é, o Birama, 2,11,90, mais de 1,00 a gente tem promoção do Birama, 5,95, 5, Gamadinho, 5,49, e temos também o Caccione por 5,99 reais, linha de farofa da Asilio, toda em promoção, assim como algumas farinhas da Panko também, agora vamos falar de arroz, temos aqui, ó, arroz safra sul, 19,59 reais, 19,59, Medianeira, 16,90, o Empório São João, 22,70, e o Prato Fino, que a gente começou a contar os preços pra você, 22,50 reais, sabe o que eu quero falar? Do café, tem o café, temos o café, tá o café na tela? Vamos colocar o preço do café, porque o preço do café no Central tá sensacional, ninguém vende mais barato que o Central, você já está vendo aí, por exemplo, que o Caboclo tá 13,99, temos também o Três Corações por 14,98, temos também, pra você, enquanto a gente tá rodando aí, com imagens, vamos dizer que tem oferta lá no setor de frios, de mussarela, de presunto, de queijo, sabe a margarina que você gosta, também tá na promoção, tudo ali no setor de frios, lasanha tá na promoção, tem salsicha hot dog da Perdigão, salsicha hot dog Perdigão, é a melhor, também na promoção, da Seara também tá na promoção, e temos IP, é bom, é do bem, é IP, 1,99 reais o lava-louça IP, tem o PEC por 11,70, aí a gente vira aqui, eu conto pra você, que tem o Homo Lavagem Perfeita, o Homo Puro Cuidado, e o Homo, o Homo Puro Cuidado e o Homo Proteção Antidor, tamanho família, por 29,98, tem assim, a partir de 4,69 reais. Ah, você é esperta? É esperto? Então tem o refriu na sua casa, porque sai muito mais barato, 15,99, do Homo, tá? Aí você também encontra o Assim, como eu disse, a partir de 4,69, tem Surf a partir de 7,99 reais, e tem Brilhante a partir de 9,90, pra você aproveitar. Podemos dar mais uma rodada rapidinho pelo Central, porque eu também quero dizer que você encontra ofertas no setor de perfumaria e beleza, cuidados pessoais. Tem pasta de dente na promoção, tem papel higiênico com o menor e melhor, é melhor qualidade e o menor preço, tem papel toalha, tem escova de dente, tem pasta de dente, tem desodorante, tem o shampoo que você gosta, tem kits de shampoo, inclusive. Aí o Lucas vai vindo e vai te mostrando no corredor, porque nos corredores você vai encontrando ofertas. Ofertas e amigos, porque o pessoal se encontra também no Central pra conversar, porque aqui é assim, é todo mundo, é de casa. Vem cá no Ao Vivo mesmo pra eu te contar e te mostrar que tem Antártica, você leva 2, 5,99, ou seja, 2 litros por 5,99 reais. Chega mais, tem Antártica, Skol e Brama, Romarinho por 2,29 reais. Vão pras cervejas? Já entrando aqui eu já te mostro. Tem Budweiser por 4,49, long neck com ou sem álcool. Tem as American, as Baden Baden, desculpa, tanto de garrafa como de lata na promoção. Além das cervejas importadas, é de tudo quanto é canto, essas caseiras, artesanais, tem tudo aqui você encontra no Central. Corona Extra na promoção, Stellar Toa, 3,98, Heineken Lata, 4,49. Depois nós temos a Exemba por 2,99, 2,99 reais a Exemba, hein? Tem que aproveitar. Quer mais? Tem Spaten por 3,89, tem Original por 3,79, tem Budweiser por 3,49, zero e a Normal. Tem também Brama Duplo Malte por 3,29, você encontra a Tiger por 2,99 reais. Brama Shopping, a número 1, 2,99 reais. Tem Moinho Real por 2,79, 2,79. Skol Purumalt, 2,89. Skol Pilsen, 2,79. Antártica, 2,79. Antártica Sub-Zero, 2,69. Aí também temos a Conte por 2,39, temos a Bavária por 2,19, é isso? 2,19. 1,89 a Belco, tem a Itaipava por 2,29 reais, a Petra por 2,79, a Itaipava Malzebier por 3,69. E muitas ofertas pra você poder aproveitar. No Central, você tá vendo aí, ó, tem Conhaque Presidente por 13,90. 13,90 reais. E na Dega do Central tem muito mais, ó. Aqui eu tô vendo, ó, tem aperitivo Blend por 16,49, por exemplo. Tem o de mel, tem o de fogo, digamos assim, na tradução livre. Tem o original, tudo 21,99. Além das vódicas e tudo mais que você sabe que você encontra no Central. E aí eu continuo andando, a gente continua andando e vai vendo só ofertas. Você vai cruzando só com ofertas. Aqui são ofertas de produtos Dove, aqui de Corona. Aqui tem café central pra você aproveitar por 15,90. Aqui tem Conte Cola por 5,49 reais. Aí eu vou chegar no Energético. Porque toda linha Monster tá custando 7,98 reais. 7,98 reais toda linha Monster. Então sabe o que você tem que fazer? Você tem que correr pro Central. Porque só aqui de verdade o seu dinheiro rende pra você comprar mais. O que dizem por aí é história. Aqui a gente mostra preço em todos os setores. E anda à vontade no mercado pra mostrar que vale a pena você vir até o Central. E já sabe, live da Central com o Central no ar é indicação de menor preço na região. Vem pro Central. Vem fazer seu dinheiro render pra você e sua família comprarem muito mais. Vem pro Does.